Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada ao seu coração, uma mensagem que vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer de mudança para que Deus continue te usando e operando na sua vida, amém? E no final nós vamos fazer uma oração, nós vamos levantar um clamor e eu creio grandes coisas o senhor fará por nós. Deus tem sido tão bom, irmãos, eu tenho visto os depoimentos, os testemunhos de vocês, eu tenho percebido a mudança na minha própria vida. Depois que eu comecei a fazer essas orações diariamente, eu tenho sentido mais paz, eu tenho conseguido superar melhor as dificuldades, eu percebi que o fato de eu compartilhar com vocês, os meus momentos devocionais, as mensagens que o senhor coloca no meu coração, tem feito a diferença, começar por mim. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho também pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? E na mensagem de hoje eu quero refletir com você sobre algo que às vezes acontece muito, com muita frequência e nós nem percebemos, é que nós começamos a desviar do foco, do alvo, daquilo que realmente importa em nossa vida cristã. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em fazer algo pro senhor através de muitas coisas e nós nos esquecemos do verdadeiro motivo por trás de tudo, ou seja, Deus ele está preocupado com a intenção do nosso coração, aquilo que ninguém vê, porque Deus sabe realmente se estamos fazendo por amor ou se estamos fazendo por obrigação, se estamos querendo fazer porque as pessoas vão nos ver ou porque nós queremos ser recompensados pelo senhor. E isso é tão perigoso que Jesus usou a parábola do bom samaritano que muitos de nós conhecemos pra fazer um alerta muito importante e eu quero ler com você o que ele disse em Lucas capítulo dez o versículo trinta e um ao trinta e três. Olha o que está escrito. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estardecendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Olha isso, irmãos, essa parábola é muito profunda e ela nos traz um alerta muito importante. Nessa parábola, Jesus conta que um homem, ele tinha sido assaltado e deixado à beira da estrada quase morto e quando aquele homem estava ali jogado à beira do caminho, passaram dois religiosos, o sacerdote e o levita. Eu fico imaginando a esperança que deve ter brotado no coração daquele homem que estava caído, se ele viu aqueles dois religiosos, porque com certeza ele pensou, ah, esses homens falam de Deus o tempo todo, esses homens pregam a palavra, esses homens, eles ensinam no templo, com certeza eles vão ter compaixão de mim e eles vão me dar atenção, mas Jesus contou nessa parábola que esses dois homens, eles passaram para o outro lado, o mais provável é que talvez eles estivessem muito ocupados com seus compromissos ministeriais ou atrasados para ir ao templo, mas que tristeza, né, irmãos? Infelizmente, essa história se repete em nossos dias, eu tenho certeza muitos de vocês que estão me ouvindo agora, estão aí pensando em algum momento, em alguma pessoa, em algo que já aconteceu na sua vida. Isso porque a religiosidade, ela nos mantém tão ocupados em fazer as coisas pra Deus que nós nos esquecemos, deixamos de lado a compaixão e a misericórdia pelo próximo. Nós queremos fazer tantas coisas, mas nós ficamos cegos e não damos atenção aos detalhes que surgem durante a caminhada. E aqui eu aprendo uma coisa, não adianta nós servimos a Deus e não servimos ao próximo e quanto mais você servir ao próximo, mais você vai estar servindo a Deus. Jesus disse que se você oferecer, ainda que seja um copo d'água a um dos seus pequeninos, é como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus, porque ele quer exatamente isso, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Todos os mandamentos se resumem nisso, no amor, tá bom? E voltando aqui pra aquela parábola, nós percebemos que aconteceu algo surpreendente, porque diante daquela indiferença, daqueles dois religiosos, de repente apareceu um samaritano, um homem que naquela época era desprezado pelos judeus, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus e quando ele viu aquele homem caído, ele se compadeceu e a Bíblia diz que ele não apenas tratou as suas feridas, mas ele levou ele para hospedaria, para que ele fosse curado completamente, tratado da melhor forma e ele então assumiu a sua dívida. E a pergunta que fica pra mim e pra você é essa, você faria isso que esse samaritano fez? Você estenderia a mão pra alguém que você sabia que nunca gostou de você? Olha, isso é muito sério, eu não estou aqui apontando o dedo e não estou aqui também mostrando que eu não tenho essa responsabilidade, porque eu também preciso demonstrar amor, justamente por aqueles que parecem não merecer, justamente por aqueles que talvez não gostem de mim, porque fazendo isso eu vou dar um testemunho de que Jesus está na minha vida e essa pessoa tem a oportunidade de se arrepender dos seus feitos, de se arrepender de falar mal da gente e ela pode se converter. Mas eu sei que na realidade é bem diferente, é muito difícil, mas não é impossível. Jesus, ele pode colocar um amor no nosso coração, eu mesmo já tive várias experiências em que Deus colocou um amor tão grande em mim, em que eu acreditei numa pessoa, mesmo quando ninguém acreditava nela, sabe? E eu tinha um impulso, um desejo de orar por ela, então tudo isso é a graça de Deus na nossa vida. Mas eu sei que isso realmente é obra do Espírito Santo, nós não somos bons o suficiente, nós precisamos que o amor de Deus, ele seja transmitido através de nós. E mesmo que nós sejamos falhos, nós temos um exemplo a seguir, porque Jesus é aquele que fez muito mais do que esse Samaritano, ele morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, então esse é o maior exemplo de amor que nós temos, porque Jesus mesmo sem pecado algum, ele foi até a cruz pra nos resgatar e ele continua até hoje nos oferecendo cura, restauração, ele é o nosso bom Samaritano que mesmo sem dever nada, ele pagou toda a nossa dívida que nos condenava pra que hoje eu e você sejamos livres e possamos viver a eternidade com ele, amém? Glória a Deus por isso e talvez você que está me ouvindo aqui, você tenha entrado por caminhos de pecado, caminhos de desobediência e mesmo sabendo que é errado, agora você está perdendo tudo que você tinha, porque o pecado é assim, ele vem com uma aparência muito boa, muito agradável, prazerosa, se o pecado fosse ruim, irmãos, não tinha gente desviada hoje, mas o pecado é bom e porque tem tantas pessoas aí na lama, porque tem tantas pessoas com a vida derrotada, porque o pecado, ele te dá com uma mão, mas ele te tira com as duas, o pecado, ele fere, ele mata, ele machuca e é isso que tem acontecido na vida de milhões de pessoas, por isso eu quero te lembrar que Jesus, ele não está com você somente quando tudo vai bem, mas também quando você está na pior, ele espera você de braços abertos, pronto pra te perdoar, pra te carregar no colo, restaurar a sua vida e curar todas as suas feridas, amém? Ele é o bom samaritano que te pega ali na beirada da estrada, jogado sem esperança, você que se sente um nada, um derrotado, Jesus quer você no reino dele, Jesus quer mudar a sua história, aleluia, então não deixe meu irmão que a religiosidade, você que só frequenta a igreja, você que talvez fala de Deus pros outros, mas você não vive aquilo que prega, comece a colocar em prática aquilo que a palavra do senhor manda você fazer, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amém? Independente de quem seja, de onde a pessoa vem, o que ela fez, simplesmente peça para o senhor colocar amor no seu coração e perdão, glória a Deus. E agora eu quero orar por você, você que precisa desse amor, você que se sente tão abandonado, tão sem esperança de futuro, de melhora, creia que o senhor conta com você, ele tem uma obra na sua vida, glória a Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã, para te agradecer, meu pai, eu estou tão feliz por esse momento, porque a tua palavra é que muda nossas vidas. Oh, meu Deus, quantas pessoas não acreditaram em mim, quantas pessoas não davam nada pra mim, mas o senhor me encontrou à beira do caminho, jogado, abandonado, sofrendo por causa do pecado, de uma vida sem sentido e o senhor me restaurou, curou minhas feridas e hoje eu estou aqui, meu pai, intercedendo pela vida de todos que estão me ouvindo, senhor, eu não sou nada, mas eu te peço, faça uma obra, Jesus, a tua palavra diz que o senhor defende a causa dos oprimidos, Jesus, quantas pessoas precisando que o senhor defenda a causa delas, elas estão sofrendo sem ter o consolo, um abraço de alguém, sem ter uma saída, uma ideia de como sair dessa situação, mas o senhor pode mudar o nosso coração, porque tudo começa a partir de nós, de dentro de nós, então faça uma obra, senhor, pra que a gente venha ter esperança de dias melhores, pra que a gente venha enxergar que existe um futuro, mas que esse futuro vem do senhor, porque o senhor é quem controla a nossa vida, por isso nós entregamos nas tuas mãos, senhor, o nosso coração e te pedimos para que o senhor nos livre de qualquer religiosidade, de qualquer coisa mundana, tudo aquilo que nos afasta do senhor e que muitas vezes nos leva a fazer coisas sem a intenção correta, queremos fazer somente por obrigação, para mostrar aos outros, mas a partir de hoje, meu pai, queremos fazer por amor, porque nós fomos transformados e agora queremos que as pessoas também sejam transformadas e experimentem aquilo que estamos vivendo. Ô senhor, nos capacite a fazer a tua vontade, a obedecer a tua palavra, abra os nossos olhos, senhor, pra que a gente venha a enxergar as pessoas que precisam da nossa ajuda, que a gente venha praticar os ensinamentos de Jesus, perdoando assim como ele nos perdoou, amando, falando bem quando alguém fala mal de nós, Jesus, não nos deixe, senhor, sermos tomados pelo mal, que o senhor nos livre do mal, porque esse mal já tem dominado muita gente, inclusive os religiosos, senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser verdadeiros cristãos, por isso nos dê, senhor, um coração que ama, que socorre aqueles que realmente precisam, nos dê, Jesus, um coração igual ao teu, capaz de abrir mão da própria vida, dos nossos próprios interesses, para servir ao próximo. Ô senhor, tudo que nós queremos é sermos cheios do Espírito Santo e nós sabemos que não tem como nos enchermos do senhor, se não tivermos amor, a tua palavra diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não vai adiantar, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha uma fé capaz de remover montanhas, sem amor, eu nada serei. Senhor, nos dê esse amor, porque o amor é o dom supremo, é algo que vem em primeiro lugar, é algo que nos aproxima do senhor, então nos ajuda, pai, a cumprir a tua palavra e não seguir ao senhor, baseando nas leis dos homens, nas regras de homens, queremos agradar a ti e não as pessoas, queremos fazer aquilo que o senhor nos pede, ainda que venha desagradar aos outros, em nome de Jesus, meu pai, eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.